Olá meus amigos da vizinhança, aqui quem fala é o seu amigo Homem-La-Aranha E hoje nós vamos fazer uma aventura pra lá de escorpionária, guys! Nós vamos colecionar... Esses caras são demais, eles me inspiram muito E a primeira youtuber de novo Eu vou passar por um pesadelo Eu vou passar por um pesadelo Eu golei, eu golei sem vestir Dia 97 Eu tô sentindo pra você, meu Deus Vamos em vez de estar do espelha, bruxinha, que malvíssima! Vamos lá Homem-Aranha, a primeira nós vamos encontrar aonde? A Miaozinha, como ele é uma gatinha, nós vamos encontrar no pet shop! Olá, boa, boa! Pra isso nós precisamos de um carro bem cachorrão Sim, vamos derrubar o carro tão mole, pão gamer, que é um aulde! Bom Homem-Aranha, mas pra isso a gente... A Bruxinha já está ali, ela tá cortando fila, ela não seria a primeira! A Bruxinha não é youtuber! Mas ela é do malvíssimo seu besta! Ah, é o canal da Bruxinha! 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 Aaaaaaah! Caralho, temos que conseguir uma forma de raptá-la! Eu acho que tem uma coisa que eu sei, meu amiguinho Sonic, que pode atraí-la! Hã? O vídeo dela que eu vou assistir no meu celular! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruxinha! Ela tá vindo, ela tá ouvindo, ela tá vindo! Ela tá vindo, tá vindo, tá vindo! Quando ele me comentou... Ela tá falando do Damento Cossita! Aquele ET tarado! Vamos dançar pra ela, vamos dançar pra ela, vamos dançar pra ela! Vamos fazer a dança do atrasalamento pra ela! Yes! Yes! Opa! Ei nerd, ei nerd! Ei nerd! Pitera aqui, pitera aqui! Será que nós colecionamos ela? Eu vou pegar ela da minha arma! Olha, ela tá falando! E hoje, eu estou aqui com a minha... Oi pessoal! Ah! Cala sua boca! Eu vou pegar a minha arma! Ela tá vindo, ela tá vindo! Pera aí! 3, 2, 1! A Bruxinha correu! Correu! Mas pera aí! A minha arma não raptou ela! Pera aí! Eu vou acertá-la! Pronto! Peguei a essência dela, minha aranha! Peguei a essência dela! Prontinho! Ela tá dentro da minha arma! Ela tá dentro da minha arma! Beleza! Capturamos a Bruxinha do Maurício! Galera! Essa aventura tá sendo muito legal, então deixa o like! Ai, vamos lá, minha amiguinha! O Sonic! Vamos lá, vamos lá! O Maurício e o Scorpion Gamer, que são os meus maiores ídolos do GTA V! Se fossem só seus, estava tudo bem! São meu também! Yes! Eu amo vocês, meus lindos! Tamo junto! Ai, ai! Será que nós temos força o suficiente pra fazer esse vídeo chegar nele, pessoal? E a meta? Sabe quem que é a meta, né? A meta é ele! A gente quer chegar no Scorpion e no Maurício, mas a meta é ele! Quem? O Breno Henrique! O Breno Henrique! O Breno Henrique! O Breno Henrique! O maior modelador! O maior modelador! Pede isso pra gente! Ele vai... Sabia que quando ele ficar muito famoso, ele vai modelar um Tesla pro Elon Musk? De tal modelador que ele é? Eu sei, ele é muito badass! Mas pra gente, ele não modela! Só pro Maurício e pro Scorpion! Eu acho, Sonic, que nós temos que investir melhor na nossa carreira pra nós se tornarmos mais poderosos e talvez ele dê bola pra gente! É ser boa, homem-aranha! Agora vamos atrás do Maurício porque o Scorpion é o nosso chefão! Sim! O Scorpion é um master blaster boladão com 3 milhões de inscritos! Então vamos atrás do Maurício e o Moura! Yes! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Estamos chegando ali na casa do Maurício e o Moura! Isso é a casa dele? Eu acho que sim! A casa do Maurício e o Moura! Daqui a pouco a gente vai começar a escutar ele gravando já, homem-aranha! Eu acho que é a casa do Maurício e do Moura também com aquela namorada dele! É verdade! Eles são irmãos! Será que a gente vai escutar ele gravando por aqui?! Ó, ó! Escutou! Ó! Ele tá gravando lá dentro! Ele tá gravando! Ele tá gravando! Ele tá gravando! Ele tá gravando! Vamos atrás do Maurício! 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 Moura também! Olha lá! Ele tá ali! Ele tá ali dentro! Vamos lá! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Não é pra entrar! Tá escrito não entra! É o Maurício Moura! Maurício Moura, eu sou seu fã! O primeiro que eu fiquei te colecionando! Ai, desculpa, Maurício! Eu adorei você, Maurício! Você é muito simpático! Olha o tênis dele de maneiro! Deixa eu ver o tênis do Maurício! Uau, é bem coloridão! Aham! Eu vou capturar a minha arma agora, tá bom? Tá bom! 3, 2, 1! Yes! Coleta! Tô coletando a minha arma! Coletei, coletei, coletei! Homem-Aranha! Essa foi a maior aventura que eu já fiz! Vambora, vambora! Vambora, vambora! 3 do Scorpion! Antes que o irmão dele veja! Antes que o... Tá, como o Dudu Moura apareça! O Dudu Moura apareça com a minha... Ei, mas peraí! Aonde queremos encontrar o Scorpion? O Scorpion Gamer, ele mora na casa com a mana gamer, que é a irmã dele! É na Pororoca, seu besta! Ele mora na Pororoca! Na Pororoca, não! Ele mora na casa do Richard Rasmussen! No Pantanal Massagrossente! Naquelas casas que são flutuantes, sabe? Ah, sim! Como é que é o nome daquilo? Você que inventou o nome daquela porcaria! Palafita! Palafita! É! Ele mora nas palafitas no mangue com água cristalina do Pantanal Massagrossense! Bora pra lá então encontrar os Scorpion Gamer! Bora, guys! Yes! Uou, chegamos! Uou, olha! Cara, é a casa dele mesmo! Olha esses carrões, cara! Olha como ele gosta de uma BMW! Mas por que ele tem tanto carrão e fica indo nesses lugares tipo Pantanal Massagrossense? Ele deve gostar de natureza, né? Homem-Aranha, respeite o gosto das pessoas! As pessoas gostam de coisas diferentes! É, ele gosta de natureza! Ele gosta de natureza! Aham! Peraí, olha ele lá! Ah! A gente corta! Olha o Scorpion Gamer! É ele mesmo! Ele pintou o cabelo dele de dourado porque ele fez o nevou no final do ano! Ele lançou... É, ele lançou o nevou naquele cabelão com essa mais lida! Ele ficou um gatinho, né, Sony? Ele tem um barco também! Ele tem um barco também, Homem-Aranha! Ele tem um barco? Nossa, ele é muito milionário! E cadê o... Ele deve estar esperando o risco! Já viu o setup dele, Gamer? Não, você já viu? Eu só vi uma vez que o Lipão derramou água, jogou água nele! No setup dele? É, mais ou menos! Eu vou te mostrar depois o vídeo! Quer ver? Eu vou mostrar agora, peraí! Esse vídeo deve ser incrível! Ele deve ter ficado muito pistola, guys! Olha a meia-aranha! Olha a meia-aranha! Oi, oi! Você tá fazendo isso, deixa eu ver! Eu tava no mercado, velho! Eu juro que você que não me ia... Ó, o Lipão tá atrás de ligar um balde de água no Scorpion! Eu quero ver ele jogar no balde! Eu quero ver ele jogar no balde! Quer ver? Nossa, Scorpion, você vem na minha casa e faz isso, mano! Vai logo, Lipão! Você faz isso na minha casa, velho! Eu acho que essa pegadinha não é fake! Não é fake! Não é fake, Lipão tá pistola! Você faz isso na minha casa! Jogou! Ah, Scorpion tá todo mundo lá! Vamos fazer brincadeira com ele também! Vamos molhar ele! Vai, trole! Vamos! Vai, vai, vai! Homem-Aranha Conseguimos, pessoal Agora a gente tem que extrair o poder dele E colecionar ele pra gente levar depois É verdade, faltou só ele A gente vai ter que voltar lá onde ele estava Homem-Aranha, cadê você? Eu tô aqui, tá aqui onde ele tava Eu vou extrair o poder dele Mas ele tá aí ainda? Ele tá ali, ele tá ali Deixa eu jogar minha arma e a Sônica Posso ir? Pronto, extraí O poder dele tá aqui na água Na minha também Vambora, vambora Agora vamos pro Lopers e Rafael Essa é pra uma próxima aventura Não, nessa aventura já A gente vai lá pra Londrina E a gente vai invadir a LR Vamos lá Chegamos aqui na LR Ali, o Lopers e o Rafael ali em cima Olha, deixa eu analisar eles de perto O Rafael e o Lopers É verdade, o Rafael e o Lopers Podemos fazer uma trollagem com eles também Olha, as meninas que eles contratam pra agência Incrível É Vamos ver, vamos ver Vamos lá em cima ver os moleque Calma aí Cadê, cadê, cadê? Ele deve estar aqui Deixa eu tentar Espera aí, espera aí Tem um menino aqui Deve estar fazendo um saldo fotográfico pra jogar online Olha Deixa eu subir aqui, pera aí Deixa eu subir aí, pera aí Vem, Sonic Olha o Lopers aqui Eu sou muito fã do Lopers O Rafael mais empresário, olha lá É Incrível, velho Cai daí, Rafael Derrubei o Rafael Não, não faz isso não, velho Vai lá, eles caíram Mas eles estão bem Eles estão bem Pronto Agora é só a gente colecionar eles Vamos colecionar eles, vamos Desculpa Desculpa, Maria Delfim Toma aqui Vai Agora vamos juntar todos eles no Maze Bank, amigo Vamos lá, vamos lá Pronto Agora eu, com a minha arma, eu vou dar uma p*** aqui e vai aparecer todos Quer ver? 3, 2, 1 Yes Colecionamos os YouTubers mais legais O Scorpion O Maurício O Lopers E o Rafael Yes Galera Eu adoro todos os YouTubers Lopers, Rafael, Scorpion, Arias, Guys e Maurício Até a próxima Tchau, pessoal Tchau, galera Feliz Tame Novo Que Deus abençoe Vamos fazer brincadeira com ele também Vamos molhar ele Entra lá Entra lá Pega o bairro dele e faz